Eu não tava nem pra falar muito sobre esse assunto aqui no canal, porque sei lá, é um assunto meio away pra mim ali, que é o caso que está acontecendo com o Dava e o mago dos videojogos, o David Jones. Inicialmente eu achei até que a galerinha tava meio que exagerando ali, né, pegando muitas coisinhas do cara e colocando ali, né, mostrando que ele não sabe nada do que ele tá falando. E aí eu até pensei assim, pô, será que eu tô sendo muito advogado del Diablo aqui? Diablo, né, espanhol é Diablo. E aí eu até achei, pô, a galera às vezes tá exagerando o que tá acontecendo com o Dava, e aí eu comecei a ver mais a fundo, até porque depois das gafes do David Jones com o Resident Evil, a galera começou a ir a fundo e pescar um monte de coisa do cara. E aí nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho, mas vocês sabem, né, eu gosto mais de passar informação do que atacar a pessoa ali que tá sendo informada, né, muitos casos que eu fiz inclusive de vídeo de speedruns aqui, eu nunca ataco a pessoa ou, enfim, né, vocês entenderam, eu quero falar o que a pessoa fez, o que tá errado ali, o que é base na minha opinião, às vezes relacionado simplesmente a jogos. E meu intuito aqui desse vídeo, obviamente, que não é atacar o Dava ali, é mais que passar a informação e dar uma pequena opinião aqui do que eu tô achando. Enfim, vem comigo pro vídeo, vamos falar disso aqui. Eu lembro que uma das primeiras gafes ali do David Jones, que a gente até brincou, virou meio que memezinho ali, a galera levou muito na esportiva, né, foi quando apareceu ali, acho que era do filme do Resident, sei lá, não era nada a ver com os jogos do Resident, e que ele ficou animado achando que era o Resident Evil 4 Remake, e a Clara aparecia ali, né, claramente quem entende um pouco já veria que não é um Resident Evil 4 Remake. Mas até aí tudo bem, né, o cara se enganou, foi engraçado, a galera levou na zoeira bacaninha. Entretanto, as coisas começaram a estourar mesmo, que foi no react lá do Resident Evil 4 Remake, agora de fato o Resident Evil 4 Remake, e que o David Jones não sabia quase de nada, não sabia ali quem era o Krauser, que é um personagem que aparece mais até pro final ali do Resident Evil 4, não lembrava que a gente jogava com a Ashley, né, e ficou impressionado que a gente iria jogar com a Ashley, mostrando que ou no mínimo ele não jogou o Resident Evil 4, ou ele não lembrava mais de nada. É o Ash que vai aparecer? É o Krauser. É o Krauser. E nesse primeiro ponto aqui, né, que foi o que tornou toda essa pequena muvuca aí mais popular, foi justamente isso aqui, né, ele não lembrar quase nada de Resident Evil 4. E aí eu fiquei assim, pô, cara, beleza, né, cara, tipo, eu fazia um tempinho que eu não jogava, tinha muito detalhe que eu não lembrava de Resident Evil 4. Eu até rejoguei recentemente, porque, pô, vou fazer um review aqui, né, do Remake e tal, vou querer falar do Remake, eu quero lembrar tudinho se eu precisar comparar as paradas. Mas, cara, vamos supor que o Dava jogou esse negócio em 2010, mano. Pô, 13 anos atrás é muito detalhe pra esquecer, eu basicamente esqueço muito. Tem jogo de um ano atrás que se eu joguei uma vez, eu já esqueci quase tudo do jogo. Às vezes eu preciso ver uma gameplay, assistir alguma coisa pra eu relembrar e falar, caraca, é mesmo, tinha isso no jogo. Pelo menos eu sou assim, eu esqueço muito fácil das coisas. Ainda mais se é um jogo que eu não joguei duas, três, quatro vezes, cara. Até alguns detalhes de Souls, às vezes, eu esqueço. Eu preciso rejogar, revisitar algumas coisas, cara. Então eu falei, pô, beleza, cara, eu acho que isso aí é normal, eu achei até que a galera começou a gerar um hate um tanto desnecessário nele, porque às vezes é um jogo que o cara, sei lá, jogou há muito tempo e não lembra. Claro que, pô, é um dos maiores lançamentos do ano, eu acho que no mínimo que ele deve fazer antes do jogo lançar era jogar. E eu acho que ele fez isso, que eu lembro que eu vi uma print, eu não achei mais essa print da ideia dele que ele estava rejogando ali, ou jogando pela primeira vez, o Resident Evil 4 clássico, que era justamente pra lembrar das coisas. Mas, né, eu não culpo as pessoas ali que não lembram de muitas coisas dos jogos, tá? Até porque eu acho que todo mundo é suscetível a isso. E o canal do David Jones é um canal que ele foca em diversos temas de jogos diferentes. Ele não é um nicho, ele não é nicho de Resident Evil. Então, eu meio que tentei entender essa parada aí, né? E, pô, beleza, eu levei até na zoeira, eu vi isso daí, eu achei engraçado e tal. Só que a galera começou a levar muito pro coração essa parada aí, né, do David Jones não lembrar as coisas do Resident Evil. Muitos ali falaram que, ah, ele é um canal grande de jogos, ele tem que saber disso e tal. Mas, né, vale lembrar que ele não é um canal especializado em Resident. Sei lá, pra mim é a mesma coisa do cara ser clínico geral, você querer que ele saiba operar olho. Às vezes o cara não sabe mesmo ele sendo médico. Só que aí as coisas ficam um pouco mais embaixo, pra mim, depois que a galera começou a pegar alguns outros cortes, e a gente começa a ver que o David Jones, ele meio que tem um padrão ali, de querer falar que já jogou aquele jogo, ou que aquele jogo é uma grande nostalgia, e que ele gostava muito e tal. E aí que começa a ficar meio estranho, né? Como, por exemplo, no Sonic, ele fala que chega, tava arrepiado de jogar ali o Sonic Mania. Estamos aqui com o Sonic Mania. E, gente, tô todo arrepiado, só pra falar, galera. É... Isso aqui é a volta da SEGA, né? E ele esboçava diversas coisas que ele não manjava do Sonic ali. E, assim, pra um jogo lançar, você ficar arrepiado com o lançamento, é porque você, no mínimo, gostou muito de jogar, e, neste caso, você tem uma boa memória do jogo. Ou, no caso lá do Crash, em que ele fala, nossa, estou aqui lembrando minha infância e tal. E, claramente, ele não sabe alguma das mecânicas que são tipo o core do Crash. E que, pô, mesmo eu, que joguei o Crash no PlayStation 1, e fiquei anos sem jogar o Crash, eu lembro aqui que serve o bugabuga, por exemplo, algumas features básicas do jogo. O que mostra é que, pô, eu acho que o David não jogou este Crash, mas ele tem vergonha de assumir, porque é um jogo um tanto clássico. Vamos ver, ó. Comecei aqui, caraca, mané. Nossa, estou lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Meu Deus. Aqui é o... Urugaba... O que que é... Eu não lembro aqui que serve essa máscara aí. Joguei há tantos anos isso. Ah, e olha lá. Ah, é um hit kill, não sei o que é não. Tanto que, no final desse vídeo do Crash, ele fala que jogou muito o Crash Bash, né, que é tipo o Mario Party do Crash. E isso se estende para vários jogos. O próprio Mega Man, por exemplo, ele fala que jogou o Mega Man, né, assim, a gente vê que ele fala que jogou um jogo ou outro, que é simplesmente falar, pô, eu não joguei a flanquia inteira, mas eu conheço, eu já joguei alguns jogos, porque pode parecer meio vergonhoso para os meus inscritos, talvez ele pense. E o Mega Man é um jogo extremamente clássico e conhecido, mas o Dave fala que jogou um Mega Man e quando ele entra na tela de seleção de personagens, ele fala isso. Peraí, eu escolho quem usa isso? Pô, mas já é de cara assim contra o vilão? Eu acho que até a pessoa que não jogou o Mega Man, em muitos casos, ele sabe que essa tela é de seleção de fases e que a gente escolhe a fase que a gente quer começar e luta com o boss relacionado a esta fase. E isso, cara, é padrão de todo o Mega Man. Quando eu vi isso, eu fiquei bem cabrinho. Falei, pô, cara, então por que falou que jogou? Porque se você encostou no Mega Man, essa é a feature básica do jogo. Sei lá, a mesma coisa é você falar que jogou Skyrim e quando você chegar e falar, ué, é primeira pessoa também? Então, tipo, você nunca jogou Skyrim, meu amigo. É a feature básica do jogo. Enfim, né, são trilhões de cortes aí de jogos e que alguns até renderam, por exemplo, o fake news relacionado ao Dava, como ele, a princípio, xingando um fã aí porque mandaram um superchat zoando ele em relação ao Resident Evil. Sendo que esse corte aí é mais antigo e a galera tá fazendo um outro comentário ali e que ele ficou estressado. Então tá chegando num ponto que a galera tá até compartilhando notícia falsa do cara. Virou meio que uma mini histeria coletiva, vai. O Dragon, um dos 5S, eu só quero saber se vai ter... Mas assim, é óbvio que eu não estou do lado do David Jones, né? Eu tentei ponderar bastante relacionado ao Resident Evil porque pode ser algo que não está na memória dele. Só que a gente começa a ver padrão de falsa nostalgia nos jogos como meio que uma vergonha de assumir que ou você não jogou aquele jogo ou tu não lembra nada daquele jogo. E sei lá, eu acho que é muito melhor o Dava chegar e falar Pô, cara, eu joguei no Crash. Sei lá, eu joguei Crash Bash só. Eu não lembro desse Crash aqui e vou jogar. É nostálgico pelo Crash Bash. Não porque eu joguei esse Crash. Ou no Mega Man você fala Pô, mano, não sei nada de Mega Man. Vou jogar aqui. E não tem nenhum problema. Tem muita gente, inclusive, que começou na geração do PS1. Pô, às vezes não joga. Apesar que tem Mega Man mais atuais, né? Mas, sei lá, não jogou os clássicos do Mega Man. Ou por N motivos nunca se interessou em jogar o Mega Man. Mas é o básico. Tem, tipo, momentos que ele não sabe o que features básicas do Mario faz, cara. Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, não era pra ter feito isso, né? Então, assim, é complicado, né? Tudo bem, eu acho que não tem problema, né? Se você é um canal de jogos e você não comenta sobre jogos antigos, você não comenta sobre um nicho específico, você falar que não conhece aquela franquia, que você não joga, não jogou, eu acho que é menos vergonhoso, talvez, de você assumir que jogou. Mas é aquilo, né? A comunidade gamer é complicada. Eu acredito que essa falsa nostalgia do Dava rendeu e tá rendendo muita zoeira e quase meio que um cancelamento em cima do cara. Ao mesmo tempo de que se o Dava grava um vídeo falando que nunca jogou o Mega Man, eu acredito que teria essa mesma zoeira. Isso porque o cara é gigante e eu acho que tudo que ele faz vai repercutir mais que qualquer canal aí. Mas vai, é meio complicado defender essa falsa nostalgia do Dava depois que você começa a ver outras coisas que são, tipo, básicas e às vezes até de conhecimento geral de jogadores que às vezes podem nem ter jogado o jogo e conhece. Você vê que o Dava não conhece, cara, e fala que jogou o jogo. Então, realmente é complicado. É meio difícil de defender, né? E dá pra entender um pouco dessa histeria por parte da galera. Embora que no começo eu tenha achado que tenha sido um pouco exagerado, depois eu comecei a ver e falar, putz, cara, pior que tudo isso aqui faz muito sentido. Mas, enfim, me diz aí o que vocês acham. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima e tchau!